G2 Filmes, é nós que manda fiotes O G2 agora tá enjoado Chegando lá eu mostro mais pra vocês Hoje eu vou mostrar só a parte da desmontagem Dos forros de porta Que vai tirar aqui atrás E é isso aí E quero que Pedi pra galera aí, usar máscara Porque esse trem tá feio Pra mais rápido acabar pros eventos voltarem Mas é isso aí Chegando lá eu já mostro mais um pouco pra vocês Já deixa o like, comenta, compartilha E é nós que manda aí G2 agora vai arrupiar É nós Então é isso aí rapaziada A gente chegou aqui já na insônia O dia 2 não tá aí Igual a gente não vai colocar ele pra dentro Começado a depenar o bicho, né Porque o cara me deu prazo De duas semanas, vamos ver Duas semanas, sorro de porto A caixa, os trens tudo montados O bicho é feio Vai grudar até de madrugada E é isso aí galera Quem quiser montar o som aqui Eu vou tá deixando o Instagram da insônia Beleza Vou tá deixando o WhatsApp do grupo Quem quiser entrar lá Eu tô lá no grupo também Vamos trocar ideia O G2 agora vem Daquele modelão E saindo daqui Nós já vai levar pro Fábio Lá da Fabcar Dar aquela polida Aquela vetrificada E é isso aí Esse aqui Daqui uns dias Vocês vão ficar sabendo O que vai acontecer com ele E a Brasília E a Brasília, Matheus Silva A Brasília não vai competir cá As rodas chegam hoje Dá andamento pro projeto Vai lá pra fabricar, né Graças a Deus Deus tá abençoando a gente aí Né G2 Vamos correr atrás aí Pra dar tudo certo Depois vem som zero, hein Som zero aí No projeto, hein Aí Quem não conhece a loja da insônia É aqui, ó Eles mudou pra cá recentemente Beleza Olha o carro do Bravo Tá aqui também Aí Na acrílica O Bravo tá enjoado Tem um G5 aqui Tem um G6 aqui Tem um Sandero aqui E as caixas aí Esse vem com 6 Se liga Eu já mostrei pra vocês No vídeo anterior O forro Aí você vê Qualidade E é isso aí, galera Salve aí, Fio Estamos aqui na insônia Lógico do meu parceiro Guilherme aí O G2zão Vem trazer o Veículo dele aí Pra tá Fazendo O madeiramento aqui Agora o avatar sai Agora o avatar sai Do papel, hein Estamos fechados Papel de sida Estamos fechados, hein Bateria Bater silva no G2zão Como sempre, né Parceria fechada Feliz É nóis que manda Ai, gente Vamos colocar o G2 pra dentro Já tava medindo aqui Onde vai ser a caixa Aí pra vocês verem Eu tenho que arrumar um step a 17 Alô Opção rodas Esse pneu aqui nem entra, moço Furar eu fico no prego Aí pra vocês verem Aí Molecão hoje veio trajado, ó Veio com a camiseta Aí Azulzão, menino Ó o bateria silva lá Ó o G2zão, hein O G2zão sai daí Só montado, menino Aí Ô, tira o sabiço lá Rapaz G2zão Truva, hein Agora vamos desmontar o bicho Ó o Azulzão Já põe a roupa Pra combinar com essa nada Agora vai Bora Organizar Cortar ele o tempo Ave Maria Queria falar não A Brasília vai engolir o gol Desmontar ele Aí Já tá começando já Desmontar o Menininho Tem lá no O encosto Nossa, vai que não sai Bora E é isso aí Ó, moça Tem que ter negócio de De totinho aqui Aí Já tá desmontado Aí Tô te falando Original, ué O golzinho é tudo originalzinho Doido aí Mas agora vai vir Insônia, né A gente desmontou O fogo de porta Já tirou o encosto Aqui já Limpou aqui Aí Aqui também Deus do céu Então é isso aí Então é isso aí Fiotada Vocês viram aí G2 já ficou lá E Ele me deu praxe Duas semanas Vamos ver Ele falou que ia grudar Em uma semana Eu falei Não, moço Faz o trem Faz o trem Bonitinho E tal Mas 30 dias Mentinho É isso aí Então é isso aí Galera Vamos Deixar o cara Trabalhar Eu vou estar voltando Aqui Semana que vem Pra ver como é que tá ficando Vou mostrar tudo pra vocês Beleza E é isso aí Galera Que sempre torceu Pelo som aí Agradecer geral Meu direct aqui tá Daquele modelão Agradecer geral aí Gente Parabenizando E tal E é isso aí Galera Eu quero pedir pra vocês Seguirem o Instagram dele lá Da Insônia Beleza Logo mais Ele vai estar rolando Já tá rolando Um sorteio De um par de fogo de porta Esse fogo de porta Não acredito Já tá rolando Vou deixar o link do sorteio aqui Vai lá Comenta também Participa E é isso aí Beleza Tamo junto É nós que manda Agora o G2 vai arrupiar Vai vir som O G2 vai vir zero Sonzeira Vai arrupiar aí E é isso aí Tamo junto É nós que manda E um bora hein Até a próxima